Opa, tudo bem? Lembra lá do nosso amigo Manezinho, com a senha dele lá, que não estava criptografada? Então, a gente vai falar disso hoje. O próximo item na lista do OWASP é a exposição de dados inseguros, a exposição de informação sensível. E esse é um problema que acontece quando você permite outros tipos de ataque, né? Então, se o cidadão conseguiu fazer um SQL injection, um script injection, ou, por qualquer outra maneira, esses dados vazaram, um misconfiguration também pode permitir que dados vazem e tal. E você tem dados importantes, dados sensíveis do usuário que estão armazenados e não estão criptografados, né? Então, esse dado é sensível, é uma informação importante, ela não pode ser exposta assim. Então, você precisa garantir que essa informação está armazenada de maneira segura. E aí, eu queria falar agora sobre senha, sobre como é que a gente armazena senha. Eu tinha reservado isso para esse momento mesmo. Eu podia simplesmente dar a melhor resposta, mas ela seria a melhor resposta para o momento e, por exemplo, para quem usa PHP. Então, eu vou fazer a demonstração com PHP, mas eu vou mostrar passo a passo e não simplesmente mostrar o fim do processo. Porque, eventualmente, se você estiver usando um framework, seu framework pode trabalhar diferente. Se você estiver usando outra linguagem, você necessariamente vai ter que entender o processo. E se amanhã ou depois o cenário mudar, você tem que entender os porquês também. Então, vamos lá. A gente vai gradualmente melhorando a segurança desse sistema. Então, a primeira coisa. Eu tenho a senha aqui, a senha descriptografada. Não tem segredo nenhum nessa senha. Isso é um sério, um grave problema de segurança, ok? Bom, então eu vou agora fazer uma criptografia nessa senha. Eu vou fazer uma criptografia super simples. Não é o melhor método, mas, infelizmente, é o mais popular por aí. Que é simplesmente passar essa senha pelo algoritmo MD5. Assim, olha só. E, ao invés de armazenar a senha, eu armazeno essa string aqui que foi gerada, ok? Bom, se você não tem aí um Linux rodando, não pode simplesmente rodar isso na linha de comandos, está usando o Windows e tal, você pode escrever um script PHP, tá? Que vai fazer echo MD5 da senha. E você vai obter a senha, olha lá, a mesma senha, ok? Então, funciona também. O ideal, na verdade, é que você faça na tela de cadastro e na tela de mudança de senha, você recebe a senha, roda o algoritmo MD5 lá no PHP. Não vai fazer isso na linha de console, tem que ser automático lá para o usuário, né? E salva a senha já criptografada dessa maneira. Então, eu vou pegar aqui essa senha criptografada e vou alterar aqui o manezinho. Como é que dita nesse troço? Assim mesmo. Muito bom, apply. E está lá, agora o manezinho teve a senha dele alterada e um agressor que conseguir acesso aqui não vai conseguir saber qual é a senha. Mas o manezinho vai ter que digitar a senha dele desse jeito aqui, criptografada com MD5, né? Não, não vai precisar. O que a gente vai fazer lá na tela quando a gente faz o login? Aliás, eu vou fazer isso direto na moda, eu acho que faz mais sentido. Aqui, verify users, blá, blá, blá. Aqui eu não vou precisar do add slashes porque o MD5 vai sempre retornar a string MD5. E está lá, o manezinho digita a senha dele normalmente, a senha trafega até o servidor e lá no servidor essa senha é criptografada e é comparada com a senha criptografada no banco de dados. Então, vamos tentar fazer um login aqui, você vai ver que funciona. Opa, não funcionou. Vamos descobrir o que aconteceu. É legal isso, né? A gente está fazendo vídeo e tal, para a gente quebrar a cara mesmo. Você vai ver que funciona, pum, não funciona. Ah, já sei o que aconteceu. Eu criptografei o login e não a senha, né? Não vai funcionar mesmo. Outra chance para mim. Envia. E está aí, está logado, ok? Então, agora o manezinho pode continuar se logando, mas a senha não está lá. Se você está vendo isso pela primeira vez, você deve estar entendendo agora por que os softwares que são seguros de verdade não te enviam a sua senha. Você clica lá no esqueci a senha, ele não te manda a senha por e-mail. Ele pode te mandar um lembrete que você escreveu e tal, ou ele pode te mandar um link para você resetar a senha. Mas ele não vai te mandar a senha por quê? Porque ele não tem a senha. A senha não está guardada no banco de dados, beleza? Mas isso que eu estou fazendo aqui tem um problema, que é o seguinte. Eu vou quebrar a criptografia dessa senha aqui, ok? Então, atenção que eu vou usar uma ferramenta hacker super avançada agora aqui, chamada Google. Olha que legal. Muito bem, pesquisei no Google, digitei o MD5 e caiu aqui, bananada. Olha lá que beleza, já sei qual é a senha do manezinho. Como o Google decriptografia o MD5? Não, na verdade não. O que acontece é que teve um monte de gente por aí que fez dicionários. Deixa eu abrir esse aqui para você entender. É, esse aqui não está um bom exemplo, não. Esse aqui. É uma planilha. Caramba, está difícil de achar um. Aqui, olha só. Então, o cara pegou um dicionário com palavras e senhas de vários idiomas diferentes, números comuns e etc. E é muito fácil fazer isso, né? Você bota o computador para fazer automático. E o computador ficou gerando os MD5 dessas senhas e o cara escreveu uma tabela gigante. E aí, essa tabela está no Google. Então, você pesquisou no Google, ele vai encontrar esse string e vai encontrar do lado qual era a sua senha, ok? Então, não é seguro fazer simplesmente isso, tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse processo. Uma delas é usar um negócio que a gente chama de salt. Que é, a gente vai incluir algo no algoritmo para modificar a senha, para não ser um MD5 simples, tá? Então, eu vou usar uma técnica de salt aqui, que é simplesmente concatenar uma string no começo da senha. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Não. Então, eu vou criar o meu salt randômico aqui, vou colocar pizza4 underline, ok? Isso aqui gerou agora essa string e, naturalmente, essa string não existe no Google, não existe nos dicionários por aí, porque é muito difícil que alguém tenha digitado num dicionário qualquer pizza4 underline. E é claro que eu posso tornar esse hash um tanto mais complexo aqui, tá? Para que o risco disso acontecer também seja mínimo e tal. Mas vamos deixar com pizza4 mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vou atualizar a senha aqui do manezinho, ok? E vou... Fazer assim aqui, olha só. Pizza4 underline, dólar password. Ok? Vamos testar se eu continuo conseguindo me logar. Opa, não foi. Só ter certeza que eu digitei a senha certa, né? Deixa eu ver o que ele está gerando aqui. E ter certeza que eu salvei certo. 36 CE é o final. Muito bom. 2A11, E9, blá, 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 36 CE. Então, isso devia estar funcionando. Talvez eu tenha... Não, está certo aqui. Não, está certo aqui. Ah, eu não salvei. Puxa, não sei usar o MySQL Workbench. Vamos lá. Aqui. E tem que apertar Apply, senão não vai. Muito bom. Agora logou. Ok? Tirar esses ecos daqui. Então, agora, um agressor que tente, por qualquer motivo aqui, invadir meu sistema e tal, e consiga acesso à tabela de usuários, vai ter informação dos usuários ali, vai ter e-mail, vai ter informação pessoal e tal, mas não vai ter a senha. Isso é bastante sério, porque você pode até pensar assim, puxa, o cara já conseguiu acesso ao seu sistema, conseguiu ler a tabela de usuários e tal. Para que ele quer a senha do usuário lá e tal? Talvez ele tenha conseguido acesso a uma única tabela e não a todas, sabe? De repente, ele tentou um SQL Injection ali, mas ele não conseguiu mexer exatamente no select todo e tal, conseguiu mexer só na cláusula where e só conseguiu a tabela de usuários. Se eu der as senhas para ele, ele vai conseguir logar como outro usuário e vai ter acesso aos dados todos. Além disso, tem muita gente que usa a mesma senha em vários lugares. E aí, isso é um problema bastante grave, porque se ele conseguir a senha, às vezes a senha que o cara colocou aqui é a senha do banco. Então, do e-mail dele e, cara, conseguiu acesso ao e-mail do cara, você consegue acesso a tudo. Qualquer sistema que você vai, recuperar a senha, recebe por e-mail e tal. Então, você não quer ser a origem desse problema. Você não quer que saia uma notícia dizendo que seus usuários perderam dinheiro, perderam acesso, perderam coisas por aí, por causa de uma falha de segurança no seu site. Então, uma senha tem que estar criptografada ali. A gente tem um outro problema aqui, que é o seguinte. Se o cidadão souber qual é a minha senha, qual é o meu salt, e se ele conseguir, de alguma maneira, burlar meu sistema aqui, pode ser que ele descubra esse salt e tal. Ele consegue fazer um dicionário. Então, ele pega um dicionário de palavras e senhas comuns, e palavras em português, e palavras em inglês, e deixa um computador rodando MD5, colocando lá o pizza 4 underline no começo, ou o salt que você usar, seguido da senha do cidadão, e ele vai fazer o próprio dicionário que serve para senhas do seu site, do seu sistema. Então, o ideal é que ele não consiga fazer isso. O ideal é que isso seja um negócio absurdo de fazer, muito caro, muito custoso, e não simplesmente deixar um computador rodando a noite toda. Então, para fazer isso, a gente pode fazer algumas coisas. Uma delas é gerar um salt diferente para cada usuário. Um salt, imagina, por exemplo, um salt randômico. Um salt que você não vai conseguir usar um dicionário e tal. Por exemplo, eu vou gerar um salt de senha aqui, que é baseado na senha, mais o login do cidadão. Manézinho não, login. 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 Então, a senha vai ser o MD5 de login, underline, pizza4, underline, a senha. Então, vamos lá. Muito bem. Vou colocar esse MD5 aqui, e dessa vez já aprendi, tem que clicar no apply, não é? E vamos ver se eu consigo me logar. Tá aí. Continua funcionando, mas agora, se o cidadão pegar uma lista aqui de logins e senhas, se ele conseguir, de alguma maneira, acesso a essa tabela, ele não vai conseguir gerar um dicionário numa noite de trabalho e no dia seguinte ter todas as senhas. Ele vai ter que gerar um dicionário para cada usuário, e aí o custo é enorme, tá? Estou falando de uma noite de trabalho, mas dependendo de quão segura são as senhas dos seus usuários, não é uma noite. Ele vai precisar de um dicionário realmente grande e tal, e vai uma semana de trabalho. Então, se o seu agressor tiver que ter uma semana de trabalho para recuperar a senha de cada usuário, isso é muito mais seguro do que uma semana de trabalho para recuperar todas as senhas, ok? Então, já fez um bocado de diferença ter feito isso aqui, tá? Tem jeito melhor de fazer. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Já tem outros algoritmos com outras maneiras de construir isso aqui. Mas agora o que a gente fez foi sair do zero, do sistema super inseguro, e a gente foi para 90. 90% do que existe hoje aqui em termos de segurança, que você pode aplicar num nível que dá para explicar no vídeo do YouTube, claro. E aí, agora no próximo vídeo a gente vai falar dos outros 10% para a gente deixar isso aqui, estado da arte, pelo menos do que tem hoje disponível para você usar, beleza? Então é isso, o próximo vídeo sai amanhã. Amanhã? Não sei. Amanhã, sai amanhã. Deixa aí o seu joinha no vídeo, se você gostou, e compartilha com quem você acha que tem que aprender essas coisas. E para não perder o vídeo de amanhã, se inscreve no canal e clica no sininho lá, para você ser avisado, aí você recebe notificação assim que o vídeo sair, beleza? Também deixa comentários aí, tá? A gente adora os comentários, é muito, muito legal poder interagir, poder responder dúvida, poder preparar vídeo com base nas coisas que estão sendo ditas no comentário. Então deixa aí o seu comentário, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Tô de volta aqui.